Quando eu toco, eu elijo três, seis temas em um concierto e depois improviso no meio, dizendo agora riesgo para navegar e ver o que passa. Eu sabia desse outro lado dele, essa outra faceta, que ele também era cantor e que ele tinha feito essa recolha de temas de um acervo que ele trabalhou na Sardenha, que ele gravou discos que triplam com esse material e eu sabia desse lado dele ligado à voz. Entrei em conflitualidade com a guitarra e a partir de aí, comecei a modificar o instrumento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL